E aí, gata, tá curtindo na praia? Ah, que boa, né? Toma a TVzinha, né? É, esquece, tá, tamo junto, eu tô ali, ó, já volto. Mamão, faz mal, tá? Aprende de você, tá? Roubei esse moro e senão aí, ó. Foi mal, mamão. Desculpa aí, esse aqui é do mamão que eu peguei o moro e senão, eu roubei, ó. Mamão, foi mal, tá? Eu te roubei mesmo. E aí, ó, tropa, vai falar que eu tô mentindo, tô tendo 20 dólares aí. Daí, ó, tá aqui, ó. Tá quanto de reais mesmo, tropa? Tá mil reais, né? Mil a mais? Tá quanto? Ah, não. Ai, Deus, como que fora onde entrou, ó. Tá.